Entendeu nesta quinta-feira um jovem na cidade de Pouso Alegre. Ele é suspeito de criar comprovantes falsos de PIX. Ô danado, ô danado, põe no ar! O jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil no momento em que recebia na casa onde mora os produtos comprados com comprovantes falsos. Um dos estabelecimentos só percebeu o golpe após efetuar 10 compras para o rapaz. O suspeito confessou para a polícia que usava um aplicativo para poder emitir esses comprovantes falsos e em seguida encaminhava para a vítima. Na casa dele foram apreendidos maquininhas de cartão e também celulares. Ainda segundo informações da Polícia Civil, 10 estabelecimentos comerciais foram lesados. Olha, eu gosto de chamar a atenção de vocês, eu gosto de chamar a atenção de vocês que é o seguinte, ou um jovem...